Tem duas aulas hoje. Vamos lá então, pessoal, olha aí. Vamos começar. Lembrando que a divisão de frações... É isso. É só a gente repetir a primeira. Vou dar a operação para vezes. Poxa, já está acabando com a minha paciência, cara. Invertendo esse falatório. Pessoa falando junto comigo. Falta de educação. Olha o tempo. Olha só, agora é. Se não fosse, não era, agora é. Falar junto comigo. Não falar. Ponto. Eu quero falar, poxa. Oi, pode ser escrita? Não. Não, não tem. Não tem dinheiro? Não tem dinheiro. É de camisa pedindo caderno. Daqui, não tem. Caderno de português? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pessoal, é quem puder. Quem não puder, fica quieto. Não, não. Quem não puder, fica quieto. Português, é a camisa, não. Se tiver de português, manda para ela. Pronto. Pede para ela não tirar da ordem, por favor. Vamos lá. Então, vamos efetuar, na verdade, a multiplicação. Da, depois que a gente tiver. Então, ficou 3 vezes 6, 18. Embaixo, 4 vezes 5, 20. Só que a gente precisa simplificar, quando é um pouco possível. 18, 20 avas, dá para simplificar por 2. Maria, está viajando por quê? Eu? Ah, está estranho. Está viajando. Você é a Maria? Maria Vinícius, seu nome? Para mim, era só a Vinícius. Para mim, seu nome era só a Vinícius. Sabia que tinha a Maria, não. Sabia, não. Vamos lá. 18 dividido. Ei, ei, ei. Parou. Aí já virou bobeira. Primeiro, você não tem que se meter na brincadeira que eu fiz por ele. Não, é. Aí vocês já estão misturando as coisas. 20 dividido por 2, 10. Acabou. Vocês pagam para vacilar. Oi. Ó. Já simplifiquei. Isso aqui é o mesmo esquema. Repete a primeira, muda para vezes, inverte a segunda. Agora é só multiplicar. 7 vezes 10, 70. 5 vezes 3, 15. Essa pode ser simplificada por? 1. 5, gente. Pelo tanto que você estava falando ontem, não negou. 5 vezes 5, gente. 70 dividido por 5, 14. 15 dividido por 5, 3. 14 vezes. Pelo tanto que você estava falando ontem, não me admiro, não. Você não conseguiu entender. 2 terços vezes, não me admiro, não me admiro, não me admiro. 2 terços vezes, aí inverte a segunda, 9 e oitavos. 4, dá para simplificar por 6. Muito bom. Quem falou? Tiago, né? É. Bom, Tiago. Está por 6. Os dois na tabuada do 6, olha lá. Aí, só dividir. 18 por 6. 3. 2, 4. 24 por 6. 4. Vamos fazer a última aqui para a gente por aqui, olha. Repete a primeira. Muda para vezes. Inverte. 3, 6. Agora é só multiplicar. Simplicar. Vamos lá. 1 vezes 3, 3. 6 vezes 2? 2. Dá para simplificar por 3. Inverte é a segunda. Só a segunda, sempre. Repete a primeira, muda o sinal e inverte a segunda. 3 por 3 dá 1. 1, 2, 3, 4. Vamos lá, indo para o efeito. Oi. 2, 3. Tchau, professor. Tchau, gente. Daqui a pouco a gente está de volta. 9 e 50, hein? 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1